Música Fala galera, beleza? Aqui é o Fire e hoje eu vou trazer pra vocês mais um roxão de sniper galera no canal E hoje vai ser de Call of Duty Infinity Warfare aí de novo Já vamos pegar aqui a KBS modificada aqui moleque, show aqui padrão Oh yes Fala, esse cara é meio louco né mano Vamos chegar aqui né, porque o primeiro kill é aqui Nossa, errei moleque, mas vamos lá Nossa velho, o cara já entrou mirando Ah velho, aí é fode Na frente é parceira Nossa mano, eu tenho que aprender a jogar com essa sniper aqui mano, ela é boa pra jogar, mas eu tô mal acostumado mano Nossa mano, eu tenho que aprender a jogar com essa sniper aqui mano, ela é boa pra jogar, mas eu tô mal acostumado mano Matou eu mano Ah mano, esse lugarzinho é triste mano, é bom pra sniper, mas é ruim na hora que você para ali um segundo ali mano Não sei se esse pé Uou, um colátero mano, puta que pariu hein Nossa mano, que isso velho Quase hein Morreu já hein Vamos dar a volta aqui né mano, porque sempre é bom né Nó, que isso, caguei aqui agora no respawn aqui mano Nossos adversários retomaram a dianteia Ó, até que fim eu aprendi agora mano, usar um pouquinho de poder aqui mano Nossa velho, que isso mano, os cara batou pelas costas de novo lá no respawn mano Não, filho da puta mano, esse cara só fica mirado ali mano Só fica mirado esperando nós passar aqui Toma Viado, se fodeu ali mano, o cara veio deitadinho só pra foder a vida nossa Nossa, o ruim é isso mano Deu até esbarra doze mano, tá foda Cadê, deixa eu matar mais né mano, senão vai ficar sem graça Toma, aquele ali se fodeu mano, levou um headshot brutal ali Mano, da onde velho Ah, vai se fodeu mano, caralho hein Que merda Ué, ah, não acertou Bosta Ah, acertei ele Identifiquei um infante inimigo das proximidades Incineradores inimigos iminentes Inimidos visualizados Nossa mano, o respawn já mudou velho Ah, vou subir por aqui Acho que isso nos colocou na liderança Que isso mano Tá uma zona Ah mano, o cara ali, a mira da sniper me puxou no cara Ai, ai, ai velho Mosquei demais Puta que pariu Vamos lá, nosso time tá ganhando ainda Vamos ver quanto tempo vai durar ainda Oh, desgrama mano Toda vez é assim mano Só me foda ali Olha o lugarzinho do caralho Agora eu fui burro mano Nossa hein, cara Deu um headshot brutal em mim ali Ah mano, os parceiros ficam na frente mano Que lixo mano Que camperão mano Que camperão Ah, eu tenho raiva disso mano Quando eu vou Eu vou sair mano Eu me ferro Oh, caralho Puta que pariu Mentira mano Esse cara ali, ele atirou pro rumo Ah, ele atirou Antes de eu sair Por isso velho Não deu tempo nem de usar o meu poder Sai parceiro Sai parceiro Nossa mano Caralho 20 barra 22 Vamos lá hein Caralho 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 Obrigado.